E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardes Mobile e nós vamos fazer aqui o desafio limitado, bruxa boneca, mas avisando que estamos agora no KVK, né? Então, tô tentando fazer aqui o KVK, por enquanto, fazendo KVK via farm, né? Esperar alguém assim mais forte tomar conta do forte, assim, mas cara, acho que isso vai ser difícil porque só tem gente forte, só tem titã nesse reino, então, acabei que acho que já era, vou ter que fazer no farm, né? Mas chega de delongas, vamos aqui para o desafio de número 5, né? Então, aqui a combinação é a seguinte, pelo que eu vi, o pessoal tá colocando a Rainha das Neves, o Arauto da Luz, é, Arauto da Luz, cadê? Rainha das Neves, e aqui varia bastante, porque eles colocam, esse aqui é o Corvo Negro, a Encineradora ou a Prima Donna, então, você vai modificando assim, tá? Eu vou fazer essa combinação porque eu gosto da Prima Donna, eu gosto de healing, cara, mas eu não sei se, ah, caraca, eu não sei se esse herói tem, eu queria ver o stats desse herói, se tem healing, mas vamos nesse aqui O modo vai ser o semi-automático O modo semi-automático Bom, por enquanto Tá de boas Eu vou, ó, com o especial cheio Yeah Aí, espero eles chegarem mais perto Qual, qual especial key? Ah Marionete Ah, quero pegar os dois, quero pegar os dois Ah, bosta Yeah Então tá tranquilo, tá favorável Quase, mano Deixa eu pegar esses três É... Agora eu não entendi qual que é o especial dela Mas beleza, conseguimos Vamos aqui, chega mais perto e... Marionete Deixa eu... Ah, fiz besteira Whatever Aí congelei Deixa eu aumentar aqui o poder Prima dana Congela esses quatro aqui Yeah Oh, fodeu Ah não Caraco Não deu certo Eu tô achando Que essa heroína aqui Essa heroína aqui Ela dá healing Então eu vou tirar a primadora e vou colocar o corvo negro Mas eu não entendi o especial dela Hmm Beleza Espero eles chegarem perto e depois Ó, dá healing isso aqui Ué, negócio de ataque Ainda não consegui entender Eu tô achando que é healing isso aqui Aralto da luz, isso Espero chegar perto e Esse aqui Ó, vamos ver Não, não é healing Fudeu Ela dá alguma coisa de ataque Eu não sei Deixa eu congelar esses Ah, deixa Pega esses aqui Ah Deixa eu congelar Cara, eu pego três desse aqui Ou eu pego esses aqui Ah, vou pegar esses aqui Ah, ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Ah Isso Ah 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 não Não, 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 não Congela, 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 congela Isso Ah 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 Isso Tá matando, tá matando, tá matando Isso, conseguimos Não, foi, foi, cara Foi Foi assim Foi assim Foi assim Quase por um triz, né Então Conseguimos aqui, né A fase de número Cinco Né, do Bruxa Boneca Então É isso Espero que vocês gostem Dessa gameplay Deixa aquele like Ou deslike Comenta e compartilha E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal E se inscreva no canal